Um, dois, um, dois, três, foi! Calcanha de além paraíba Tocando uma chiba Arrastando a sandália Levantando o chale E a saia pra riba Separando briga De nego canalha Olheu pra rolará Eu quero ver Tio lá lhe a dançar Olheu pra rolará Eu quero ver Tio lá lhe a dançar A voz clementina Já bastante rouca É uma coisa louca Sem a de olalha Cigarro de palha No canto da boca Não dorme de toca Nunca se atrapalha Ela é veterana Da guerra da Itália Mas ainda estraçalha No bolinho bolacho Quando o bolinho baixo Tá com tudo em riba Quando cai na chiba A casa vem amar Olheu pra rolará Eu quero ver Tio lá lhe a dançar Olheu pra rolará Eu quero ver Tio lá lhe a dançar 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 O Lerê, Abra, Rodo, Naná Eu quero ver que eu lá lhe adançar O Lerê, Abra, Rodo, Naná Eu quero ver que eu lá lhe adançar O Lerê, Abra, Rodo, Naná Eu quero ver que eu lá lhe adançar O Lerê, Abra, Rodo, Naná Eu quero ver que eu lá lhe adançar E aí